E aí galera, beleza? Vamos então dar sequência ao nosso conteúdo nessa aula de hoje, falando um pouco mais a respeito dos métodos de resolução dos sistemas lineares. Vale lembrar que antes de eu comentar a respeito desse método de resolução de sistema que a gente não viu ainda nas nossas aulas pré-pandemia, afinal de contas a gente vinha estudando sistemas lineares, mas faltava aí os métodos que resolviam sistemas de ordens maiores do que 2x2. Então para a gente poder fazer um resumo um pouco básico a respeito de como foi a sequência dos nossos conteúdos anteriormente, vamos lá. Falando sobre sistemas lineares, para que eu possa saber o que vem a ser um sistema linear, todo sistema é composto por equações, então necessariamente eu preciso saber o que é uma equação linear para que então eu possa saber o que é um sistema linear. Eu só sei o que é um sistema linear se eu souber quais são as partes que vem a compor esse sistema linear. Pois bem, um sistema linear nada mais é do que um sistema composto por equações lineares. E o que é uma equação linear? Uma equação linear é toda e qualquer equação que é escrita na forma, aí vocês podem acompanhar isso no livro ou inclusive no apontamento que a gente conseguiu ainda fazer no caderno, tá? Então se não está com o livro aí, se não está com o caderno, dá uma carreirinha, pega, dá uma pausa aí no vídeo, tá? Para que possa acompanhar esse conceito aí. Pois bem, chamamos de equação linear toda e qualquer equação que é escrita na forma A1X1 mais A2X2 mais A3X3 mais assim sucessivamente ANXN igual a B, tá? Em que A1, A2, A3, AN, tá? São números reais chamados de coeficientes. X1, X2, X3, XN, tá? Vão ser as incógnitas desse nosso sistema e B, que está justamente do outro lado da igualdade, vai ser o nosso termo constante, tá? Então olha só, vimos então que essa é a definição, inclusive até relembrando, né? Algo que eu havia comentado na aula a respeito da estrutura do que vem a ser uma equação linear e do que não é uma equação linear, até fazendo um parâmetro nisso aí. E que a equação linear tem aquela estrutura, número letrinha, mais ou menos, número letrinha, mais ou menos, número letrinha e assim sucessivamente, é isso? Pois bem, um sistema linear vai ser composto por esse tipo de equações lineares e inclusive a gente chegou a ver aí de forma geral como é descrito, como é escrita a definição de um sistema linear, do que vem a ser um sistema linear. E aí se vocês prestarem atenção os coeficientes estão descritos como A11, que é o coeficiente da primeira equação e primeira incógnita, então A11. Logo ao lado nós temos A12, que é justamente o coeficiente na primeira equação da segunda incógnita, A13 coeficiente na primeira equação da terceira incógnita e assim sucessivamente, né? E aí a gente vai baixando inclusive nas outras equações, onde nós temos logo abaixo A21, A22, A23. E aí a gente começa a lembrar, peraí, eu acho que eu já vi isso aí, eu acho que isso parece com alguma coisa que Bruno já tinha falado. Exatamente, tá? Matrizes. Então o que acontece? Todo e qualquer sistema linear, ele pode ser associado a matrizes? Sim. E isso constitui justamente um dos métodos de resolução de sistemas lineares. Sobre as resoluções de sistemas lineares, comecei exatamente pelos mais simples, relembrando o que nós havíamos já visto no ensino fundamental, que são os métodos de resolução para sistemas 2x2. Não necessariamente lineares, afinal de contas, quando foi apresentado para nós o ensino fundamental, não era dito que era para resolução de sistema linear. A gente nem vê sistema linear no ensino fundamental. Nós vemos sistemas de equações do primeiro grau e sistema de equações do segundo grau. E quando a gente vê aqueles sistemas, são nos apresentados aí três métodos, que é o método da adição, o método da comparação e o método da substituição. Método da adição e método da substituição como sendo os mais usuais e o da comparação bem menos usual. Porém, já foi visto, inclusive, em sala de aula. Só estou fazendo um apanhado para que a gente possa relembrar do que já foi visto e poder começar a aplicar agora nessa próxima regra que a gente vai ver. Por quê? Porque me foi perguntado se todos os sistemas durante a aula presencial, se todos os sistemas seriam 2x2. É óbvio que não. Nós vamos partir para sistemas que têm um número de equações maior e que vem a ter um número também de incógnitas maior do que 2. Então, a gente sai do sistema 2x2 e entra num outro tipo de sistema. Ainda assim, um sistema em que o número de equações seja igual ao número de incógnitas, para que a gente possa falar a respeito desse método de resolução de sistemas lineares. Quando a gente tem uma desigualdade entre número de equações e número de incógnitas, existe um outro método que vai ficar para uma outra aula, que é o escalonamento de um sistema linear. Mas, por ora, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a regra de Kramer. Então, onde é que a regra de Kramer é amplamente aplicada? Principalmente quando a gente trabalha com sistemas possíveis, determinados. A gente viu a classificação dos sistemas lineares. Então, o sistema possível determinado é justamente aquele em que a gente sabe que vai ter uma única solução. E como é que a gente pode ter uma certeza analisando um enunciado de um sistema linear de que ele é um sistema possível e determinado? Um sistema é possível e determinado, fica fácil de a gente poder verificar isso em uma questão, principalmente em questões de Enem, por conta da contextualização envolvendo a questão e a montagem desse sistema. Então, quando a gente trabalha com um sistema linear em que a gente precisa montá-lo através do enunciado contextualizado, muito provavelmente nós temos aí um sistema possível determinado. Então, nós temos duas formas de se resolver esse sistema e aí o aluno vai decidir qual forma é que vai deixá-lo mais confortável. Se vai ser o que a gente vai apresentar agora, que é a regra de Kramer, ou o escalonamento. O caminho quem escolhe é vocês, mas ambos os caminhos serão apresentados. E nessa aula de hoje nós vamos apresentar a regra de Kramer para vocês. A regra de Kramer se baseia no seguinte. Se baseia na construção de determinantes, de matrizes para cálculos determinantes, onde os elementos dessas matrizes são justamente os coeficientes associados às variáveis no sistema. Então, os coeficientes das variáveis em todo o sistema constituem uma matriz ao qual nós podemos calcular esse determinante. O que é que nós podemos, então, entender como método de resolução? Vamos utilizar, então, determinantes. Beleza? Pois bem, agora a gente vai ver aqui como é que se resolve um sistema linear 3x3. Observem aí que nós temos aqui três equações e temos três incógnitas. As equações, elas são associadas, tá? Deixa eu ser mais perto. As equações, elas são associadas justamente às linhas de uma matriz. E as colunas, tá? São associadas justamente a quem? As incógnitas. Para que a gente possa resolver o determinante utilizando a regra de Cramer, o que é que a gente faz, tá? Passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai montar um determinante, tá? Utilizando como elementos da matriz para cálculo determinante os coeficientes, tá? Das incógnitas no nosso sistema. Esse determinante associado aos coeficientes das incógnitas do sistema, nós chamamos de, deixa eu dar uma escadinha aqui melhor, tá? Nós chamamos de D. D. E aí vamos montar o determinante, onde os elementos desses determinantes são justamente os coeficientes das incógnitas no nosso sistema. Então, vamos lá. Quando não tem ninguém aqui na frente do x, nós dizemos, na verdade, que o valor aqui do coeficiente é quanto? 1. Portanto, esse é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Logo aqui ao lado, nós temos quem? 2. Tá? Então, 2. Tá aqui. Aqui o coeficiente do z? Menos 1. Se liga no sinal, tá? Menos 1. Aqui embaixo, 2. Aí. Menos 1. E 1. Logo aqui. 1. 1. Que é o coeficiente do y. Coeficiente do z? 1. Também, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o cálculo determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Vamos relembrar. Utilizamos, então, a regra de SAHI, tá? Onde nós repetimos as duas primeiras colunas à direita da nossa matriz. Vamos lá, então. Repetindo aqui as duas primeiras colunas. 1, 2 e 1. Aqui ao lado, 2, menos 1 e 1. Ao sair calculando os determinantes. Perdão. Ao sair calculando os produtos, tá? No sentido da diagonal principal. Vamos lembrar. O sinal que der permanece. Tá? Vamos lá, então, aqui ver. 1 que multiplica menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Tá? Eu vou colocando, assim, de caneta preta, os produtos no sentido da diagonal principal para que a gente possa identificar, tá? 2 vezes 1. 2. Vezes 1. 2. Mais 2. Menos 1 vezes 2. Menos 2. Vezes 1. Menos 2. Lembrando que, no sentido da diagonal principal, a gente mantém o sinal. Beleza? Já no sentido da diagonal secundária, tem que se ligar que nós vamos trocar o sinal do produto. Tá? Então, se o resultado do sinal for positivo, quando vier aqui para a conta, ele deve vir com sinal trocado, negativo. Se o resultado aqui no produto for negativo, aqui na conta deve vir positivo. Beleza? Vamos lá, então. 1 que multiplica menos 1. Menos 1. Que multiplica menos 1. Mais 1. Porém, como a gente troca o sinal, vem para cá. Menos 1. Vindo para cá. 1 vezes 1. 1. Vezes 1. 1. Positivo. Não é isso? Portanto, vem para cá. Negativo. Menos 1 novamente. Aqui agora. 1 vezes 2. 2. Vezes 2. 4. Positivo. Vem para cá. Negativo. Menos 4. E aí, agora é só a gente fazer a conta, tá? Vindo para cá. Plica dizer que B vai ser igual a A. Vamos lá, então. Esse 2 aqui, dá para cancelar com esse 2. Não é isso? Então, menos 1, menos 1. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Então, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3, menos 4. Então, nós temos aqui, menos 7. Esse aqui é o valor do D. Beleza? Guarda aí esse valor do D. Porque agora é que vem a situação diferente. Que situação diferente é essa, então? Nós vamos calcular agora o valor de Dx, Dy e Dz. O que é Dx, Dy e Dz? Pois bem, são os determinantes associados aos coeficientes do nosso sistema. Só que eu vou pegar essa coluna que corresponde aos termos independentes. Observe que ela não foi utilizada para cálculo aqui do D. E a gente vai sobrepor as colunas de acordo com o que a gente está calculando. Por exemplo, se eu vou calcular o Dx, essa coluna vai se sobrepor justamente à coluna dos coeficientes do x. Quando eu for calcular o Dy, essa coluna vai se sobrepor a essa coluna aqui do Y. Dz vai se sobrepor a coluna do Z. Beleza? Vamos lá, então. Vindo para cá agora. Vamos calcular primeiro aí. Dx. Vamos lá. Montando aqui, então. Se, então, eu vou pegar esses termos independentes e vou... Se eu estou calculando o Dx, eu devo sobrepor ele justamente a esses coeficientes aqui. Ficando, então, minha primeira coluna para o cálculo do Dx da seguinte maneira. 2, 3, 6. O restante das colunas são mantidas. Então, mantendo as demais colunas, 2, menos 1 e 1. Aqui ao lado, nós temos aqui, menos 1, 1 e 1. Beleza? Observe que foi sobrepondo apenas a coluna dos coeficientes do x. Afinal de contas, eu estou calculando o Dx. Beleza? Então, agora a gente segue o procedimento normal. Onde a gente repete as duas primeiras colunas. Regra de Sarri. Já que é um determinante, uma matriz quadrada de ordem 3. Então, 2, 3, 6. E aqui ao lado, 2, menos 1 e 1. Quando eu vier, então, agora aqui, no sentido da diagonal principal. As canetas não estão me ajudando muito hoje, não. No sentido da diagonal principal. Eu vou manter o sinal. Eu vou manter o sinal. Beleza? Vamos lá. Então, 2 que multiplica menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vem para cá. Menos 2. 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 6, 12. Mantendo o sinal que aí é positivo. Mais 12. Menos 1 vezes 3, menos 3. Vezes 1, menos 3. Mantenha o sinal. Menos 3. Menos 3. Beleza? Agora, nós vamos pegar aqui as três diagonais secundárias. Pegando, então, aqui as três diagonais secundárias. Lembra? A gente agora vai trocar o sinal. Beleza? Então, 6 que multiplica menos 1, menos 6. Menos 6 que multiplica menos 1, mais 6. Mas como eu faço a troca de sinal, vem para cá. Menos 6. Aqui agora, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2 positivo. Vem para cá. Negativo. Menos 2. Aqui agora, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6 positivo. Vem para cá. Negativo. Tá? Beleza? Vamos lá, então, agora fazer a nossa soma. Olha isso aqui. Esse menos 6, com esse menos 6, vai dar menos 12. Beleza? Eu vou cancelar com esse mais 12 aqui. Tá? Então, ó. Cancela. Beleza? Ficamos, então, com menos 2, menos 3. Vai dar menos 5. Sinais iguais. Some e repete o sinal. Menos 5, menos 2. Temos, então, aqui, ó. Nosso dx como sendo igual a... Menos 7. Beleza? Tá aí, então, o cálculo do nosso dx. Ah, professor, e quando é que eu vou saber o valor do x? Calma, tá? A regra de Kramer realmente é um pouco trabalhosa. Leva em consideração o cálculo de determinantes. Mas, por incrível que pareça, tem gente que prefere fazer por esse metro, porque você não precisa fazer um gasto tão grande da tua reserva intelectual, né? Simplesmente é mais trabalhoso. Claro. Quando a gente chegar no escalonamento, vocês vão ver que a gente precisa pensar um pouco mais. É um pouco mais rápido, mas precisa pensar um pouco mais, tá? Vamos voltar, então. Mas, já que a aula de hoje é sobre regra de Kramer, vamos continuar. Calculando, então, agora. Aqui, ó. Se eu vou calcular o dy, então, o que vai acontecer? A coluna dos meus termos constantes agora, eles vão se sobrepor aos coeficientes do y. Ah, professor, então ele sobrepõe a x e a y? Não. Ele sobrepõe apenas sobre a coluna do y. Os demais coeficientes permanecem inalterados, tá? Vamos lá, então, montar o dy. Para montar o dy, então, nós teremos o seguinte. Olha só. Aqui na coluna do x, não mexe. 1, 2 e 1. Então, nós teremos. 1, 2 e 1. Agora, já que eu estou calculando o dy, então, esses termos constantes vão se sobrepor justamente à coluna do y. Vamos fazer a sobreposição, então. Vindo para cá, ó. 1, 2, 3 e 6, tá? E a coluna aqui do z permanece inalterada. Então, a gente tem para cá, ó. Menos 1, 1 e 1. Portanto, está aqui o meu determinante de matriz quadrada de ordem 3 dy, que eu vou calcular. Beleza? Mais uma vez, regra de Sarrê. Então, eu repito as duas primeiras colunas. Então, aqui eu terei 1, 2, 1, 2, 3 e 6. Repetindo, então, as duas primeiras colunas, tá? Lembrando que no sentido da diagonal principal, mantém o sinal. Então, aqui, ó. Teremos, então, aqui. 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 E aqui, beleza? Vamos lá, então, fazer aqui ao lado. Lembrando que no sentido da diagonal principal, mantém o sinal, tá? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Mantenho o sinal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mantenho o sinal positivo. Mais 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 6, menos 12. Mantenho o sinal, menos 12, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos no sentido da diagonal secundária. Aqui. Aqui. E aqui, tá? Lembrando que no sentido da diagonal secundária, a gente troca o sinal, beleza? Vamos lá, então, fazer a conta. 1 vezes 3, 3. 3 que multiplica menos 1, menos 3. Mas, como eu troco o sinal, eu venho para cá. Mais 3. Aqui, agora. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Vem para cá. Mais 6. Perdão. Desculpa, gente. Mais não, porque troca o sinal, né? Menos 6, tá? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Positivo. Mas, como eu troco o sinal, vem para cá. Negativo, tá? Beleza? Vamos, agora, então, fazer a adição, tá? Somando. 3. Mais 2. 5. 5 menos 12, tá? Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Vai dar menos 7. Beleza? Menos 7. Menos 7. Mais 3. Menos 4. Menos 4. Menos 6. Menos 10. Menos 10. Menos 4. Menos... Olha só. Nosso dy é igual a menos 14. Tá aqui. O valor do nosso dy, tá? Terminado, então, o dy. Tá faltando agora o dz. Cansativo. Mas é isso mesmo. Vamos lá, tá? Essa é a regra de Kramer. Beleza? Então, vamos agora calcular o nosso dz. Vamos lá, então. Arrumando, então, aqui a conta. Beleza? Teremos aqui, então, o dz. Olha só. Fazendo a montagem, então, do determinante. Lembrando que, como agora vai ser o dz, essa coluna associada aos termos independentes, ela vai se sobrepor aos coeficientes do z. Beleza? Vamos lá, então. Temos, então, aqui 1, 2 e 1. Olha só. 1, 2 e 1. Aqui, agora. Nós teremos aqui na coluna do y, tá? 2. Só. Menos 1 e 1, tá? Olha só. 2, menos 1 e 1. E agora, sobre a coluna do z, nós vamos sobrepor 2, 3 e 6. Vamos pra cá. 2, 3 e 6. Montado, então, o nosso determinante. Beleza? Vamos, então, aplicar a regra de Sarre. Repetimos, então, as duas primeiras colunas, onde nós ficaremos com 1, 2 e 1, 2, menos 1 e 1. Beleza? Calculando, então, o determinante agora. No sentido da diagonal principal, a gente mantém o sinal. Beleza? Olha só. Aqui, aqui e aqui. Vou fazer aqui do lado. Mesmo jeito, tá? E agora, vamos lá. 1 que multiplica menos 1? Menos 1. Menos 1 vezes 6? Menos 6. Tá lá. 2 vezes 3? 6. 6 vezes 1? 6. Sinal positivo. Mais 6. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 1? 4. Vem para cá. Mais 4. Agora, a gente vai no sentido da diagonal secundária, tá? Lembrando que tem que trocar o sinal. Beleza? Vamos lá, então. No sentido da diagonal secundária, temos, então, o seguinte. 1 que multiplica menos 1? Menos 1. Menos 1 vezes 2? Menos 2. Porém, como troca de sinal, vem para cá. Mais 2. Vindo para cá. 1 vezes 3? 3. 3 vezes 1? 3. Vem para cá. Menos 3. Tá? E aqui, ó. 6 vezes 2? 12. 12 vezes 2? 24. Sinal positivo. Mas, virar para cá. Negativo. Beleza? E aí, agora, vamos finalizar o DZ. Aqui, eu já posso cancelar, ó. Esse 6 negativo com esse 6 positivo. Deixa eu ver se eu posso fazer mais algum cancelamento. Hum, eu acho que não. Vamos lá, então. Aqui, agora. 4. Mais 2. 6. 6. Menos 3. 3. 3. 3 menos 24. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai ficar DZ, como sendo igual a menos, pois o 24 é maior. E 24 menos 3 vai ser igual a 21. Beleza? Ok. Pronto. A parte mais difícil já passou. Agora, vamos determinar, de fato, os valores de X, Y e Z. Nossa, professora, ainda não terminou? Ainda não. Vai terminar agora. Vamos lá? Olha só. Agora, é a parte mais fácil. Agora, é que nem da rasteira em saci. Para calcular o valor de X, o valor de X vai ser dado pelo valor de DX dividido por D. Sendo assim, X vai ser igual. Vamos ver quanto é o DX. Ó. O DX vale menos 7. E o D vale menos 7. Portanto, eu tenho menos 7. Tá? Dividido por menos 7. Implica dizer, então, que o X vai ser igual a menos por menos. 6 mais 7 dividido por 7, 1. Tá aqui, então, o teu valor de X. Beleza? Para encontrar o valor de Y, basta fazer o seguinte. Y vai ser igual a DY sobre D. Implica dizer, então, que Y vai ser igual a... Vamos ver quem é o DY. Menos 14. Tá? Então, vai ser igual a menos 14 dividido por D, que é menos 7. Implica dizer, então, que Y vai ser igual a menos por menos, mais 14 dividido por 7, 2. Para finalizar, deixa eu fazer aqui do lado, tá? Para finalizar, Z vai ser igual a D, Z sobre D. Portanto, Z vai ser igual a D, Z menos 21 sobre D, que vale menos 7. Olha só. Z, então, implica dizer, né? E, ó. Que Z vai ser igual a menos por menos, mais 21 dividido por 7, 3. Portanto, tá resolvido com o nosso sistema. X igual a 1. Y igual a 2. Bora, rapaz. Tá com P, né? E Z igual a 3. Beleza? Então, galera, é isso aí, ó. Foi mais um vídeo aí, mais uma aula aí, tá? Onde a gente falou aí sobre a regra de Kramer. E nos vemos na próxima aula, beleza? Um abraço a todos. E aí, ó.